Se liga só Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só cabe e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só cabe e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só cabe e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que só cabe e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Alô, liberdade, o dia outro Alô, diamante Alô, cipulhu Alô, vacio Arnaldo, Bahia Alô, vacio Arnaldo, vacio Maravilha unterscheidado Campos Maravilha dos 10 Esse triângulo de amor Dançado ao Zé Tocó Gustavo Júlio Inédita Atenção Puxa de malé Pra ser fácil Pode beijar na boca aí Pode sim Puxa de malé Muito bem Eu não imaginava te encontrar com o outro E muito menos de ver te encontrar com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você anda pelo outro Beijando como nunca me deixou Atenção Atenção Obrigado.